Olha, o dia do Figueirense na quarta-feira foi no mínimo diferente. O pentacampeão Rivaldo esteve no centro de treinamentos do Figueira em Palhoça. Vestiu o uniforme alvinegro, treinou com o grupo e deu show no gramado. Ficou curioso? Então dá só uma olhada na matéria que Cleiton Ramos e Sávio Milani prepararam pra gente. Pentacampeão com a seleção brasileira na Copa de 2002. Essa é a nova contratação do Figueira, o que vocês acham? Sim, Rivaldo aqueceu e veio treinar com o grupo no CT do Cambirela. Seria um novo reforço do Figueira para o campeonato brasileiro? Calma, torcedor, vamos explicar essa história. Ou melhor, deixa o próprio presidente resumir a visita de Rivaldo nove negro. Isso começou quando, numa conversa minha com o Arine, que nós estávamos discutindo da oportunidade de trazermos um sobrinho do Rivaldo, que é o Romildo, que está aqui. Eu sou sobrinho de Rivaldo, mas quem vai jogar bola, quem vai fazer gol, quem vai dar todo o esforço, toda a dedicação, vai ser eu. Tio do Romildo e agora um tiozão da bola. E garante, o garoto que vai integrar o Sub-20 é bom mesmo. É bom deixar bem claro, né, que ele está aqui não é só porque é meu sobrinho, porque ele joga muito bem e vocês vão ver isso. Depois, outro dia eu vou rodar aqui e vocês vão me entrevistar e com certeza vocês vão fazer essa pergunta pra mim. Eu tenho certeza que vocês vão dizer que eles jogam muito bem, né. Rivaldo aposentado, 45 anos de idade. Está viajando pelo mundo. Esteve recentemente na Espanha, participando de um jogo com veteranos do Barcelona. Foi nesse clube que viveu grandes momentos. Eleito o melhor do planeta. Impossível não lembrar daquele gol de bicicleta. E três anos depois, o Penta com a seleção brasileira, claro. Morando hoje nos Estados Unidos, não descarta uma parceria no futuro. No final da década de 90, teve negócios com o clube catarinense. Através da empresa CSR, Carlito, César Sampaio e Rivaldo. Eu estou viajando o mundo inteiro, né. Eu acho que dia 11 agora eu estou indo para a Inglaterra. E é como ele falou, que está aberto e então sempre é bom. Tudo isso que aconteceu, o que eu vi aqui, né. Então, e com certeza para o futuro, quem sabe, uma parceria, o Rivaldo possa, quem sabe, retornar aqui ao Figueirense. Mas sabe como é? Uma vez boleiro, sempre boleiro. Adivinha o que fez Rivaldo depois da coletiva? Agora eu vou ver se dá para brincar um pouquinho, né, com eles ali, um pouquinho ali, tocar na bola um pouquinho. Já que, como o presidente falou, né, a vida passa, né. Hoje eu já tenho 45 anos e graças a Deus, é claro, que eu me cuido e tal. Então, eu vou ali só para participar um pouquinho, um dos toques, algumas coisas que eles vão fazer, né. Modesto, hein, Rivaldo? Bastou uma cobrança de falta para ele fazer isso aí, ó. Madre minha, que rolaço! Ah, Rivaldo, com alguns anos a menos, aí essa brincadeira poderia ser bem real.